Tem que ser força no pé, não botar o corpo pra frente e dar impulso pra frente. E ir embora, entendeu? O autotivo fez. Corpo pra frente. Tinho vai me buscar. Nada, ele vai te buscar nada. Vai lá. Você acha que é fácil o Lázaro morro? É, é o Lázaro. Aí de novo, vem por aqui, ó. Por aqui tem como descer aqui. Tô com medo. Cuidado.